Música Saudações amigos, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos conversar sobre análise merchandising aqui, né? Um pouquinho das merchants que estão por vir e passa a ser um pouco revelador, talvez, dependendo aí da sua ótica, do seu ponto de vista. Mas venho aqui mais para tentar analisar alguma coisinha. Também vamos falar sobre Nintendo no Brasil e também um novo leaker aí que surgiu sobre o Anipoké. Bora conversar, deixa seu like que ele me ajuda demais. Então, vamos lá. Quero agradecer inicialmente ao Raixo Notícias que compartilhou conosco essa imagem, né? Ontem e muito interessante porque, bom, tem coisa vindo por aí. Bora lá então. Seguinte, essa merchandising, chama Pokémon Kids, se eu não me engano, extremamente popular, né? No Japão, desde o início do anime, lá em 1900, Guaraná com Rolha. E a gente sempre usou principalmente desse aqui para identificar coisas que estavam por vir no Anipoké, tá? Principalmente nessa era Jornadas, porque, de alguma forma, as coisas estavam, né? Se conectando muito forte com esse merchandising durante essa saga. E agora nós temos os starters de Pauldia, né? Dos jogos Pokémon Scarlet e Violet surgindo aqui. Esses itens estão programados para março do ano que vem. Então, saca só que interessante, né? Nós temos aqui essa coleção. E não só para os starters ali, mas também temos coisas interessantes. Jogando para março do ano que vem. Nós temos o Cinderace. E nós temos Yvie e Espeon. Lembrando que Goal não capturou nenhum Yvie, né? Não possui Yvilutions. Então, nessa parte é interessante. Temos Seasor aqui, que eu acredito que esteja conectado com o Goal. E nós temos uma Chansen com uma Blissey. Algumas pessoas tentaram conectar o Brock. Talvez por conta da Blissey, mas eu conecto também isso aqui mais para o Goal. Tyranitar é uma coisa, assim, que já brincou muito com a gente em merchandising, né? E, assim, a gente não pode esquecer que tivemos presença de Tyranitar no anime. Mesmo não sendo de como a gente queria, né? Mas, talvez tenha sido essa conexão. A gente conecta muito Tyranitar para o Ash. Por conta daquele Larvitar no começo, lá na saga mais clássica, né? Em Jotô. Mas, ainda assim, é Tyranitar aparecendo aqui. E dois Pokémon de Risswing, que é o Growlithe e o Zorua. Bom, para estar programado para março do ano que vem, eu achei bem curioso, né? Porque, veja só, você tem o Cinderace aqui, os Starters de Pauldia, né? E tudo isso conectado para o ano que vem em relação ao merchandising. E, levando em conta que a gente acredita que o Anipokê deva estar se encerrando aí, né? No caso, Jornadas, em Novembro. Então, por que merchandising que ainda conectam, de alguma forma, os personagens do passado? Como o próprio Cinderace. Uma coisa que eu preciso colocar aqui para vocês também. Esse banner aqui em cima, ele não tem vínculo com o que está aqui embaixo. Sim, o Anipokê, ele traz muita merchan para, né? Esse tipo de coleção. Mas, essa coleção aqui de cima, né? Esse banner aqui, é uma representação de todas as coleções, no caso da Era Jornadas. Inclusive, por conta dos 25 anos. E eles acabam colocando o Ash e o Gol aqui do lado. Mas, tanto o Ash quanto o Gol são, acho que, uma das primeiras coleções, né? Para as Jornadas que surgiu. A gente vai até ver uma linha do tempo feita ali no Twitter. Que vale a pena conferir também. Então, o que a gente consegue extrair disso daqui? Uma grande possibilidade, né? De algum envolvimento com os starters para um novo anime Pokémon. Tá? Então, eu ainda acho que isso deva ser considerado, de alguma forma, um novo indício. De que um novo anime está por vir. E, quem sabe, por conta desse Cinderace aqui, Jornadas não se mantêm. Vou pegar aqui para vocês, ó. O usuário Gradura fez um pouquinho dessa... Um pouquinho da história, né? Dos últimos anos dessa coleção. É bem interessante, se a gente for pegar aqui, por exemplo. Que a gente tem, na época ainda, de San Moon, né? E caminhando para Jornadas. Com algumas coisinhas de Sword and Shield. Nós temos o Gengar aqui, ganhando destaque na época. A gente falou bastante do Gengar. E o Snorlax, que acabou ganhando até mesmo um episódio. E aí, vamos passar para cá. Nós temos aqui, ó. Abril de 2020. Com algumas das coleções. O Taranitar, que eu acabei de falar para vocês, aparecendo ali. E para outubro, a gente já tinha algumas coisinhas a mais, né? Os Zapdos, que foi um episódio bem interessante que surgiu. Um pouquinho das midforms que acabaram sendo exploradas em Jornadas também. Acho importante a gente elaborar aqui até uma coisa. Que, para mim, conta também como um indício, né? O produtor havia sido questionado em uma entrevista se o Grooke iria evoluir em algum momento. E ele disse que sim. Que Grooke iria evoluir. Mas eles precisariam contar uma história que levaria tempo para esse Grooke evoluir. Então, será que vem aí a evolução do Grooke em algum momento? Lembrando que essa entrevista do Grooke, eu acho que foi no ano passado, tá? E, enfim. De qualquer forma, um pouquinho dessas midforms. A gente também teve o episódio da Kuharu com a Pônita. Também tivemos o episódio do Heracross, que é um Pokémon bem carismático. Do Goal. Cinderace, né? Que acabou evoluindo. Lucario. Nós também tivemos a licitação com o Riolo. E todo o arco de Sword and Shield, que foi bem legal também. Por aquelas épocas. E depois, a gente já parte para o final de 2020. G-Max sendo um pouquinho mais discutida no Anipo. Que nós temos um pouquinho para a Ivy da Kuharu na época. Porque a Kuharu estava mais conectada para o Yamper. Temos o Suikune, que foi algo sensacional que aconteceu por parte do Goal. Sir Fetch. E, lógico, não tivemos nada que elaborou tanto o Toxtricity. Mas, ainda assim, ele apareceu. Então, tem casos que não elabora nada. Mas tem casos que sim. E mais um pouquinho de Pokémon. Inclusive, o Dragapult mais focado para o Lyon. E depois, em 2021, tivemos um pouquinho de Urshful aparecendo por conta do Projeto 1000. Mas, não a sua G-Max. E nem a Ivy, né? Que talvez ainda tenha alguma coisa relacionada para ela. Isso aqui também foi bem interessante por conta de Rai-Han e Lyon. Da batalha que eles tiveram. Foi um momento bem legal. E aí veio Dracofish. Tivemos também o lance da Flabebé e da Floette. Que acabou sendo um episódio bem legal. Que, no final das contas, ela acabou indo embora. Então, foi um lance interessante. Raxrus, que acabou aparecendo. E aí tivemos a situação com a Iris. As Evolutions. Aqui foi muito mais fiel. O Esquiel. Enfim. E depois, nós tivemos esses lendários de Galar. Mas, eles não apareceram, né? Se girou muito uma conversa de as aves lendárias dentro do anime. Zapdos, Articuno e Moltres. Mas, enfim. Não tivemos os de Galar. E aí me pergunto se ainda não vai aparecer. Né? Será? Tá aqui. E essa de junho de 2021 foi, assim, insana. Porque ela entregou quase tudo o que a gente queria ver. E aí a gente parte de novo para os starters aqui de Sinnoh. Que foi uma era bem interessante. Hillabum aparecendo. Tivemos episódio para o Hillabum. Antes mesmo de aparecer o Hillabum para o Leon, né? Aquele episódio lá que envolvia, acho que a família do Gol. Sendo transformada em Hillabum. E depois tivemos o Inteleon. E aí um pouquinho de Cintia. E os especiais de Darkrai e Cressélia. Mas aí sobre o Calyrex. Essas coisas não foram tão, assim, elaboradas. Né? E aí as outras coleções. Eu acho que mais partia daqui do Glacium em diante. Porque tivemos episódios de Glacium. E também de Lithium. E também tivemos situações ali de Dialga, Palkia e Arceus. E agora para 2022 também tivemos coisas bem interessantes. Regiely que o Gol acabou capturando. Regi Draco que o Gary acabou capturando. Giratina ainda é uma coisa que, assim, eu até falava muito para vocês. Que eu imaginava que em algum momento teríamos algum episódio de Giratina. Mas não tivemos. E assim, estou cobrando isso. Né? Lucario e Mew aqui. Porque são dois focos interessantes. O Lucario e o Ash vem sendo um dos maiores focos ali do time dele. Enquanto o Mew vem sendo o maior foco do Gol. E, enfim, temos Spiritomb aparecendo bem aqui onde eu estou. Na minha... No meu rosto, né? Vocês podem ver aqui. Spiritomb. E bem legal também. Ele aparecendo dali. E ali outros Pokémon que também fizeram partes ali. Seja do Mundial, né? Focado para a Dayanta. Alan com o Mega Charizard. Jouton, Flareon. E, enfim, vários Pokémon que de alguma forma se conectaram com o anime. Mas alguns outros ainda não apareceram de uma forma, assim, forte dentro do Anipoké. Alguns sim. Outros ainda faltam aparecer. Nós temos, inclusive, Silvion aqui. Enfim. E aí termina. Obrigado, inclusive, o Greg Duran. Pela timeline aqui. Que poupou tempo aqui para a gente. Então, no final das contas. Esse lance do merchandising para esses Pokémon. Geralmente se conectam muitas vezes com o Anipoké. Né? Demais até. E por essa merchandising estar relacionada para algo para o ano que vem. Fica a questão. Né? Será que teremos Ash Go continuando dando sequência para as jornadas a partir do ano que vem. Seguindo agora, nesse ano. Inclusive no finalzinho com o lançamento de Scarlet Violet. Um anime. focando também, adicionando essa região ao anime. Existe essa possibilidade. Lembrando que há muitas coisas que ainda não aconteceram, assim, de explorar Galar. Os próprios ginásios, nem todos foram explorados, né? Os líderes de ginásio. Nós não tivemos a situação, como eu falei para vocês, do Grooke evoluindo. Então, tem coisas aí que precisam ser exploradas, né? Bom, para finalizar, eu quero falar sobre leaks. Aparentemente a gente vai contar com um episódio especial, tá? Antes da batalha de Ash vs. Leon. A gente vai ter essa preview de Ash vs. Leon em breve. E vai ter um especial, aparentemente, antes da batalha dos dois. E esse especial vai ser muito importante para o enredo final dessa história. Né? Talvez da batalha ou talvez de próprias jornadas. Então, o que será que vai acontecer? E aí, foi dito também, aqui, sobre o Greninja. Que o Greninja acabaria aparecendo, né? Já havia sido discutido a aparição dele há um tempo antes. Que ele iria aparecer no episódio. A gente esperava por isso. Mas, foi dito que essa não vai ser a única aparição do Greninja. E pelo que essa pessoa viu, ela viu algo muito maior, né? Para o Greninja acontecendo em um episódio que está próximo de acontecer. Então, o que será que pode ser? Né? Eu ainda acredito que o Greninja deva se comunicar com o Lucario em uma batalha. Eu pensei que isso ia acontecer contra a Cynthia. Mas, talvez, aconteça aqui. E eu gostaria muito de rotação, né? Seria bem legal. O que é de acontecer em uma rotação. Mas, começa a perder um pouquinho a fé. E, para finalizar, você que usa Twitter, a Nintendo Brasil agora tem uma conta oficial no Twitter. Tá bom? Inclusive, ela iniciou também uma conta na América Latina. E, para o Latam, no caso, né? Mas, ela também abriu uma conta para o Brasil. Acredito que para se aproximar mais dos brasileiros. E, até mesmo, divulgar seus produtos por essa conta. Obviamente que isso pode ser uma ponte para muitas coisas relacionadas à Nintendo. E, até mesmo, para o Pokémon em relação ao português. Mas, né? A gente fica aí na expectativa só. No mais, é isso. Quero saber a opinião de vocês. Tentei deixar o mais esclarecedor possível em relação a essa merchandising. Vale lembrar de novo. Sobre essa merchandising, né? Essa parte de cima aqui, que está em branco, é um banner, inclusive. Preciso deixar isso claro aqui para vocês. Porque, às vezes, vocês podem se confundir que essa imagem seja ela inteira, né? Com o Ash e o Go. Mas, não. A parte de cima é o banner do site. Né? E, aqui, ela vai se mexendo. Tá vendo? Então, não tem nenhuma conexão, assim, com aquela imagem dos starters. Com o banner acima. O banner acima só representa a coleção atual. Que gira em torno de jornadas. Com o Ash e com o Go. Exclusivamente isso. Tá? E ali embaixo, a gente tem o que a gente acredita que possa ser algum indício relacionado ao novo anime Pokémon. Com os starters de Pauldia. E quem sabe, por conta da pressão de Cinderace aqui e tudo mais. Não ser, ainda, jornadas como a gente conhece. Beleza? No mais, é isso. Camargo Lema ficando por aqui. Um forte abraço. E a gente se vê logo, logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais. E também, não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de se inscrever para mais vídeos.